Jogou o fino do bino, tino, sino, pino, mino, mino, duino, urino, trino, pino, duatino, vacino, palino, solino, romino, retino, cabino, plaino, pepino, patino, pagino, pino, latino, branco, mino, destino, selino. Mano, me desprezo, mino, que porra é essa? Jogou o fino do bino, tino, sino, pino, mino, mino, durino, urino, trino, pino, doatino, vacino, palino, solino, romino, retino, rabino, plaino, pepino, patino, pagino, pino, latino, bambino, nubetino, selino. Meu Deus! Caralho, x-tod. Que no pariu, velho. Round mais importante da minha vida ali, velho. Sempre faz isso. Não consegui na rua, hein, caralho.